E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje mais uma vez, Fernanda, Renata e Verônica, pra falar a respeito dos olhos que a gente tanto ama. E hoje a gente escolheu falar a respeito do melasma e de uma outra mancha qualquer que a gente tenha na pele, né? A gente pode ter mancha por causa do melasma, a gente pode ter mancha de acne, a gente pode ter mancha por causa de uma questão de saúde mesmo, no caso dos diabéticos, a gente pode ter mancha por causa de um peso mais alto, porque aí cria um atrito, né? A gordurinha cria um atrito, tipo, entre as pernas, ou na axila, ou na virilha. Então, hoje a gente vai falar de todos esses tipos de mancha. Eu, particularmente, não tinha melasma até 15 anos atrás, quando eu engravidei, até 16 anos atrás, quando eu engravidei do meu filho mais novo, o melasma apareceu na minha vida, porque Deus falou assim, você tá muito bonitinha, eu vou te fazer um negocinho que você vai ficar melhorzinha. Aí, soltou o melasma e ele nunca mais foi embora, que veio com o melasma gravídico, mas aí ele ficou pro resto da vida, vai ser um melasma vital agora. Já tem a V, né? V, a V teve uma história diferente com o melasma. Conta aí, V. O mel, eu tinha, assim, quando eu tava grávida, depois, assim, e hoje eu tomo muito sol. As meninas, você vê como é que elas são branquinhas, né? Eu sou branca, mas perto delas eu sou morena, não dá a vez. Negra! E eu tomo muito sol, pratico esporte no sol e tal, e às vezes confesso que esqueço de passar protetor. E minha pele tá bem. Eu uso os óleos pra dar uma equilibrada sempre, né? Mas é isso aí. Exato. As pessoas de pele mais morena têm mais propensão a ter melasma até do que pessoas de pele branca. Mas a gente mostra que nem sempre segue a regra, né? É, e é igual no meu caso, o melasma não acabou depois da gravidez, ele vai ficar ad eternum. O da V já acabou. A Renata acha que foi ter melasma depois da gravidez, né? Não lembro. Mas assim... Não, não. Eu tive antes. Eu tive antes. Piorou na gestação, mas eu já tinha antes. Então, a gente sabe que a primeira coisa que a gente sabe em qualquer médico que você foi, em qualquer tratamento que você fizer, se alguém te prometer a cura do melasma, corre. Corre porque é fake news. A gente sabe que ele não tem cura, a gente consegue controlar. E a gente sabe também que existem vários fatores, né? Que não só pegar o sol, o fator hormonal, como é o caso da gravidez, como é o caso das manchas dos diabéticos também, que tem a ver com o hormônio, tem a temperatura, tem gente que fala, a nossa dermatologista está aí, ela pode provar ou jogar isso por terra, que até mesmo cozinhar, quando a gente está com uma propensão maior do melasma, o vapor quente faz com que o melasma fique mais aguçado. E outra, eu tenho melasma no rosto, eu posso pegar o sol na perna e esse sol que eu pegar na perna dá uma ativada no melasma do rosto. É muito interessante, né? E aí fica mais interessante ainda quando você... Interessante você falar isso rindo, né? Dá vontade de chorar. É que deixa de ser triste. Não deixa de ser triste. Proteção, deixa de pegar o sol, pega lá um pouquinho do sol, tá lá o colo todo. Não, ou então você faz tudo bonitinho, vai assar um pão de queijo, aí você abre o forno. Acabou, melasma. É mais ou menos assim, brincadeiras à parte. Mas a gente sabe, então, que o melasma tem várias causas e que ele não vai acabar. A gente vai tentar controlá-lo. E por que a gente não consegue acabar com ele? Primeiro que existem dois tipos primordiais, são três, mas os mais interessantes, eu achei que são dois, que é o melasma mais superficial, que é o epidérmico, né, Renata? E o melasma mais profundo, que é justamente o mais difícil de tratar. Pode ser, não sei eu na minha ignorância, que a Aver tenha tido melasma epidérmico, e aí o dela foi tranquilo, acabou a gravidez, acabou aquele boom hormonal no corpo dela, e o melasma foi embora por si só. E no meu caso, não. Ele foi mais profundo, e eu tenho que conviver com ele. Não que eu morra, porque eu tenho melasma. Hoje mesmo, eu falei, não vou passar nada na cara para todo mundo ver, realmente eu tenho... A luz aqui está ajudando, mas eu tenho bastante mancha, sim. Agora aqui também eu estou tendo. O que aconteceu? Um outro fato interessante do melasma. O melasma está intimamente ligado à inflamação do corpo. Aquela história toda de antioxidante, que a gente fala sempre em toda live, e que, graças a Deus, os óleos podem ajudar a gente muito, né? Turmeric, DDR, Iarupum, são óleos copaíba, são óleos que a gente pode usar, tanto ingeridos como tópico, que vão ajudar a gente nessa questão da inflamação do corpo, consequentemente ajudando no melasma. Eu tive Covid há pouco tempo, né? E aí o meu melasma piorou muito. Minha pele estava linda, o meu melasma piorou muito. E junto com o melasma, acredito eu, por causa dessa infecção mesmo no corpo, eu comecei a ter muita espinha e cravo. Então agora eu estou tendo também essa mancha aqui mesmo, é uma mancha de espinha. A live de hoje, as receitinhas que a gente vai dar, as dicas que a gente vai dar, vão servir também para essas manchas que não são só de acne, só de melasma, como eu falei no início. Então às vezes se você tem uma cicatriz, que ela ficou com uma mancha, ela ficou mais escura, lógico que a cicatriz a gente deve guardar o tempo até para ela ficar boa, que é uma coisa mais demorada. Mas se ela não ficou com uma cor tão legal, você consegue usar o óleo para te ajudar. A mancha de acne, o melasma, a mancha do pescoço, geralmente os médicos batem o olho no pescoço dos gordinhos e falam assim, você tem síndrome metabólica. Eu falo, não sei, meu pescoço está manchado, eu fico vigiando, meu pescoço está manchado. Mas é porque existem algumas questões de saúde que trazem mesmo essas manchas no corpo da gente e que a gente vai poder melhorar com o óleo. Óbvio que, se a gente tem uma mancha que é uma mancha de atrito, vamos supor, uma pessoa mais cheinha com um atrito entre as pernas, vai ficar escurecido ali. Você vai poder usar o óleo, vai dar uma melhorada, mas se você não tentar reverter esse atrito, não vai resolver, porque a pele vai continuar roçando uma na outra. A mesma coisa é a axila, a mesma coisa é virilha. Então, a gente tem que saber que o uso do óleo é um coadjuvante. A gente vai usar, ele vai ser uma... Tanto o tópico quanto o uso interno é justamente para tratar essa infecção, esse processo infeccioso, não um processo infeccioso, inflamatório. Inflamatório. Esse processo inflamatório do corpo e que vai reverberar na pele mais linda e nas emoções também, né, Vê? Isso aí. Porque, assim, a gente é emoção, né? Então, como até na live de pele, né? Quem não assistiu, o canal do YouTube está gravado lá, eu não estava, a Renata e a Fernanda fizeram. Então, a pele é um organismo, assim, é o maior órgão, né, do corpo. Então, ele, assim, tudo, tudo que você, por exemplo, você precisa acalmar a pele e você precisa acalmar as suas emoções é o mesmo óleo. Então, a gente, a lavanda vai acalmar a pele, vai acalmar as emoções. Então, está ultimamente ligado as emoções e a pele, tanto que muitas coisas que a gente está sentindo, às vezes, explode na pele. Então, no caso, né, hoje que a gente está falando de ajudar nas manchas, alguns óleos antioxidantes podem ajudar de dentro para fora a melhorar o processo inflamatório, né? Essas funções antioxidantes também vai melhorar de forma a isso deixar a pele mais saudável, aliado à boa alimentação, aliado também a diminuir seu nível de estresse. Então, tudo isso influencia, né, no que a sua pele vai irradiar, né? Seja até mesmo numa oleosidade, numa secura, muitos fatores passam pela emoção. Eu, aqui em casa, uso sempre sublingual, eu acho super tranquilo, o franticenso e a copaíba. Além deles terem uma função também no sistema imunológico, eles ajudam nessa parte da emoção. O franticenso foi um grande aliado, quando eu estava com muita baixa, e aí você pensa, a Renata depois vai falar, a gente pode aliar esse uso interno com os externos. Tudo você vai estar tendo benefício. Então, o óleo vai ter um benefício interno ali, nessa questão inflamatória, antioxidante, e quando você passar na pele, ele também vai ter essa ação. Então, seja de dentro para fora, de fora para dentro, eles vão ajudar. Outros óleos que ajudam, o DDR Prime, o Turmeric, que é outro que eu amo aqui, meu DDR eu não trouxe. Então, todos os óleos que a gente usa aqui em casa, diariamente, respeitando a pausa terapêutica, que a gente costuma usar aqui de segunda a sexta, e não usar sábado e domingo, é muito importante. O copaíba e o franticenso eu tomo sublingual. O Turmeric, eu sei que a Fernanda tem uma experiência com ele. Eu gosto de colocar em suco, em batida, ou ali no prato quando eu vou comer. O sublingual, ele é a cúrcuma, né? Então, eu acho ele meio forte. Foi o Turmeric, né, que você teve um ano? Eu gosto muito do Turmeric, mas eu uso ele na água de manhã, num shotzinho, com limão e tal, e eu coloco duas gotinhas de Turmeric e duas de gengibre. Gosto muito, inclusive, eu já fiz uma experiência de ficar um mês inteiro, meio que prestando atenção mesmo nas minhas manchas de melasma e senti a diferença com essa duplinha de manhã. Acredito que mais o Turmeric do que o gengibre é que deu esse resultado, mas eu gosto do gengibre pra dar uma acelerada também no metabolismo, e aí eu sempre faço com os dois. Então, eu vi diferença, assim, nessa coisa do anti-inflamatório mesmo, né, e uso interno. A Renata vai falar, mas aí há outros dois que aqui em casa moram no meu banheiro. O salubélico, às vezes, meu dia é tão corrido que eu não tenho tempo de passar nada durante o dia. Aí, quando os meninos estão dormindo, eu vou dormir, eu tomo um banho e uso o salubélico, que eu amo. Além de ajudar nessa questão de acalmar a pele, que tomou muito sol, vai ajudar nesse processo de envelhecimento natural, porque mesmo nós, jovens, estamos lentamente envelhecendo, espero que bem lentamente. Bem lentamente. E o outro que eu gosto muito é o rosa. Tava até falando com as meninas, flores nunca foram o meu forte, assim, mas impressionante como os olhos essenciais têm esse poder de fazer você se apaixonar por eles, pelo bem que eles fazem a você. E o rosa, especificamente, pras minhas emoções, eu gosto muito de passar ele aqui, no meio do peito, e na nuca, pra essa questão emocional. Quando eu vejo que eu tô com uma baixa energia, porque ele tem uma energia, né? Ele é responsável por elevação das energias. Então, principalmente, quando eu tô muito acelerada, eu passar esse processo de autocuidado também me ajuda a relaxar, a dormir melhor. Então, a gente tá cuidando da pele, tá cuidando das emoções. O tempo inteiro. Então, isso é maravilhoso. É o efeito colateral do olho, né? É interessante também porque, assim, tratar mancha de pele, a gente precisa de uma disciplina muito boa pra algumas manchas, como é o melasma, por exemplo, não é um tratamento fácil, não é uma coisa de curto prazo. Então, você tá desequilibrada emocionalmente, pode fazer com que você não cuide tão bem de usar no tempo certo e tudo. Então, ajuda também a ter esse equilíbrio emocional. Agora, sugerindo outros óleos de uso tópico pra melasma, pra outras manchas de acne, além dos que Vê falou, né? Que é o Salubele e o Rosa, que são dois ótimos óleos que têm uma ação anti-inflamatória, que vão agir ali na pele pra ajudar a reduzir qualquer tipo de mancha que você tenha. Outras indicações de uso tópico. Agora, a gente vai fazer sugestões de óleos que você possa ter em casa e que você vai usar. Então, o que a gente vai sugerir? Um blend... Eu esqueci de falar do Yaro Pond também, né? Esqueci de trazer ele aqui pra mostrar. É, pro uso oral, né? Eu tenho ele aqui, ó. Tenho ele aqui que ele pode ser feito por ingestão também, ó. Ele tem com conta-gota aqui. Então, assim, pro uso tópico, vou fazer uma sugestão de um blend, uma mistura de óleos, de três a cinco óleos. Então, você vai usar três óleos que você tem em casa, três óleos que você goste de usar. A maioria dos óleos essenciais tem alguma ação anti-inflamatória, então vai ajudar o melasma. Mas como sugestão hoje, a gente vai sugerindo fazer um blend de dois a três por cento de concentração de uso diário. Então, vai usar duas vezes por dia sobre a mancha, todos os dias, sem exceção. Se você não sabe fazer essa concentração de dois, três por cento, lá na live de pele, de pele e óleos essenciais, a gente falou e explicou direitinho como é que faz essas diluições de dois por cento, três por cento, cinco por cento. A gente ensinou lá. Vai lá, se não me engano, tá na parte dois. Então, vamos lá. Pra acne, o que a gente sugere? Que sugestões vamos fazer hoje? Usar, pra fazer a diluição, um óleo de coco fracionado. A Doterra tem excelente, uma cosmética boa, ele absorve rápido. Mesmo a pele oleosa, muitas toleram. Agora, se a pele for extremamente oleosa e não se der bem com o óleo de coco fracionado, pode fazer também com o gel de aloe vera, ou extrato de aloe vera, pra diluir. E quais olhos, isso como a base dessa misturinha que você vai fazer. E quais olhos a gente vai sugerir? Eu sugerei quatro olhos. Os três primeiros, no caso de mancha de acne. O Vetiver, que é um óleo excelente pra mancha, é muito top. Esse é um dos melhores que tem pra mancha, isoladamente, é um dos melhores. A Copaíba, que tem o beta-cariofileno, bastante anti-inflamatório. No caso de acne, a gente associa também a melaleuca, porque a melaleuca, ela é um antimicrobiano, então vai ajudar na acne em si. Mas ela também tem um pouco de ação anti-inflamatória. Não tão intensa quanto a Copaíba, quanto o Vetiver, mas ela vai ter uma ação anti-inflamatória, vai ajudar na mancha da acne. E se essa acne, qual quarto óleo a gente vai colocar? Se essa acne for muito inflamatória, aquela acne muito vermelha, cheia de caroço, sabe? Aquela acne bem nodular. Aí a gente pode associar o Turmeric, que é muito anti-inflamatório, muito antioxidante, é o açafrão, o óleo essencial de açafrão. Então, vamos fazer. Vetiver, Copaíba, melaleuca e o Turmeric. E se a acne for a acne da mulher adulta? Aquela acne está muito relacionada a alterações hormonais. Sempre que vai ficar menstruada, a acne fica mais evidente. Ou aquela mulher que já tem 40 anos, mas continua tendo bastante acne e muito relacionada aos hormônios, que tem síndrome do ovário policístico e tem muita acne. O que a gente pode fazer? O Vetivera, Copaíba, a melaleuca e no lugar do Turmeric a gente coloca o gerânio, porque ele tem um auxílio no equilíbrio hormonal. Então, quando você tiver alguma alteração hormonal nisso, você pode colocar o gerânio. Pode colocar o Turmeric junto, aí fazer cinco óleos? Pode. Mas se você for fazer de quatro óleos só, aí você troca o Turmeric pelo gerânio. Então, essas são as duas sugestões para acne, que a gente vai falar hoje. E a sugestão para melasma e outras manchas? Lembrando que o melasma é uma condição crônica. Então, assim, não é como a Fernanda falou aí, tem 16 anos que ela tem melasma, e aí você tem 10 anos que tem melasma, sei lá, se tem uma década pelo menos que você tem melasma, você vai usar uma vez por dia, de vez em quando, três vezes por semana, uma vez por mês, e o melasma vai resolver. Não vai. Pode funcionar para outras manchas, uma mancha de machucado, uma mancha de acne, talvez resolva, mas para o melasma, não. O melasma necessita de um cuidado de rotina mesmo, aquela coisa rotineira, com disciplina, fazendo também aqueles cuidados que a sua dermatologista vai estar falando. Fazendo uma proteção solar, fazendo uma alimentação equilibrada, outras coisas para ajudar o melasma, porque ele não é fácil. Mesmo fazendo tudo isso, ele não é fácil. Então, sugestões para o melasma. O que você vai fazer? Lá na acne, óleo de coco fracionado ou aloe vera. Já aqui no pramelasma, você pode usar o óleo de coco fracionado também, que tem uma cosmética muito boa, e pode também fazer com linhaça, que é um óleo vegetal que tem muito ômega 3, ou óleo de rosa mosqueta, que também tem bastante ômega 3. Se você achar o óleo muito denso, você pode misturar linhaça com óleo de coco, rosa mosqueta com óleo de coco. Ajuda, fica mais baratinho também, mas se quiser pode fazer só com óleo de coco também, que fica muito bom. Quais óleos a gente vai sugerir? Óleos essenciais agora. Esses foram os óleos vegetais, os óleos essenciais. Assim como na acne, o vetiver e a copaíba entram, e de novo, que é uma duquinha muito boa para qualquer tipo de mancha, mas agora a gente já não precisa tanto da melaleuca, porque a gente já não tem mais uma questão infecciosa, como tinha na acne. Então, a melaleuca, apesar de ter uma ação anti-inflamatória, não é tão intensa. Então, a gente pode trocar essa melaleuca pelo yarampol, por exemplo. O yarampol tem milifólio, que é um óleo essencial muito antioxidante, e ele já vem diluído em óleo vegetal de romã, que é uma das substâncias mais antioxidantes da natureza. Então, sim, a gente pode trocar a melaleuca pelo yarampol, nesse blend para melasma, e vem junto de novo o turmeric nessa história. Então, vetivera e copaíba para qualquer tipo de mancha que você tenha, coloca melaleuca se for acne, e se for melasma ou outro tipo de mancha, pode usar o yarampol no lugar da melaleuca, mais o turmeric. Como eu falei, para acne e para o melasma, também você vai usar de 2% a 3%. E aí, usou por 3 meses, não melhorou? Não adianta que você usasse um mês e falasse, não melhorou, não funciona. O melasma está lá há 10 anos, ele não resolve da noite para o dia mesmo. Mas ele vai amenizar com os óleos essenciais. Se ele for mais epidérmico, como a Fernanda falou, mais superficial, ele tem uma tendência a melhorar mais rápido. Se ele for mais dérmico, ele demora mais, ele pode não sair totalmente, mas ele ameniza. As partes mais superficiais dele melhoram, e é o meu caso, eu tenho misto. Uma parte do meu some com tratamento, e tem uma outra que sempre fica, independente do que eu faça. Então, se não melhorou em 3 meses, reveja os óleos que você está usando, veja se a concentração está correta, se são os óleos mais indicados para o seu caso, e aí você pode pensar em aumentar um pouco a concentração, ou trocar óleos, ou se você usou só 3, adicionar um quarto óleo, e aí você vai pensar na concentração, ah, não, vou começar então com a concentração alta. Se você fizer muito alto desde o início, corre risco de você irritar a sua pele, e a irritação, como a Fernanda falou, pode piorar o melasma. Então, assim, vamos com calma, 2% a 3% é muito bom, tem resultados bons, mas tem que saber que é ao longo prazo. Então, se você já fez vários tratamentos de mancha de pele, você não resolveu com os tratamentos que você fez, laser e tudo, tente acrescentar óleos essenciais nesse tratamento seu, que talvez seja essa a resposta que você vai conseguir. E se você já está usando óleo essencial e não está dando certo, reveja lá o que eu falei, tente talvez aumentar a concentração, mas não desista, vai dar certo, pode ser uma questão só de tempo para ele começar a amenizar o seu melasma. E aí, gostaram da live? Então, dê o seu like aí para a gente, compartilhe com aquela amiga, com aquele parente que tem melasma, que está sofrendo com aquela mancha de pele, que está difícil de sair, aproveite, se inscreva no nosso canal, dê lá o seu, coloque lá o sininho, que o sininho mostra para você quando tiver uma live nova, uma live que surgiu, uma live lá no nosso canal. Aliás, a semana passada, a gente chegou a mais de mil inscritos no canal, se você, então, não é um desses milhares, se inscreva. Então, até quinta-feira e também terça-feira que vem, de novo com o Verônica, a gente está aí falando sobre algum óleo essencial. Até lá, gente! Tchau, gente!